O Tribunal de Contas da União decide que o BNDES deve devolver um empréstimo de 70 bilhões de reais à União. Foram valores repassados pelo Tesouro Nacional ao BNDES durante os governos petistas de 2008 a 2015. A operação foi considerada irregular porque não estava prevista no Orçamento Geral da União desses anos e foi considerado aí uma manobra fiscal, segundo o Tribunal de Contas da União. Por isso, a determinação que os valores sejam devolvidos. Para garantir esse empréstimo, o governo emitiu títulos públicos. Agora, o que ficou definido pelo Tribunal de Contas da União? De que os valores deveriam ser devolvidos até 2022. Ainda faltam cerca de 70 a 90 bilhões. O BNDES queria o adiamento, pediu um novo cronograma até 2040. Qual que é a alegação? De que essa devolução, nesse momento, poderia significar prejuízo para o banco. Um prejuízo irregular. Um prejuízo quase que contratado. Quase que sem a necessidade de socorrer. Aí, o que o Ministério da Economia disse? Que, na verdade, não. Isso não significa um prejuízo artificial. Significa, na verdade, um lucro que não é devido. E o grande problema, segundo o próprio Tribunal de Contas da União, Thiago, é de que esse lucro do BNDES e de outros bancos públicos estariam sendo utilizados para repassar aos funcionários das estatais participação nos lucros e também vantagens pessoais que eram disponibilizadas aos funcionários. Então, o TCU determinou que isso fosse revisto. O Ministério da Economia quer que os valores sejam devolvidos até o final agora deste ano. Agora, não é só a BNDES, não. O Tribunal de Contas da União deu 30 dias para que seja apresentado um cronograma de devolução de empréstimos que foram feitos ao BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e também Banco do Nordeste. Foram aplicados no BNDES cerca de 500 bilhões de reais. 410 bilhões já teriam sido devolvidos. O TCU ainda está apurando essa distribuição irregular, essa suposta distribuição irregular de vantagens aos servidores das estatais brasileiras. Uai, seu app de vídeos curtos.